O jogo toma no peruto, favela Sem caramba, caralho, vai Que caramba, caralho, vai Sem caramba, caralho, vai Que caramba Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um rodão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende Quem moveu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto você não volta Eu tô largado as traças Maldito o sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto você não volta Eu tô largado as traças Maldito o sentimento Que nunca se acaba Tô tentando apagar fogo Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um rodão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende Quem moveu fechando esse bar Tchau 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 Tchau